Começa o primeiro tempo, esse é o último jogo da Copa do Brasil em 2009 E o Inter já tenta o primeiro lançamento com o D'Alessandro, bola tranquila pra Felipe Primeiras vaias da torcida do Inter ao time do Corinthians A torcida prometeu contar o tempo de posse de bola de Felipe Maurício Noriega adiantou esse fato, luta na área e a torcida já começou a contar E se contar o tempo de fuso horário, são 5 horas de diferença pra África Agora 3 horas da manhã na África do Sul Quem é que vai sentir mais, Luiz? O André Santos? O Nilmar ou o Kleber? Será que estão completamente adaptados? Disseram que sim Você acompanhando os primeiros movimentos do primeiro tempo, Gleidson tocando na frente Elias briga no meio campo, Alessandro, volta a jogada Gleidson ganha, a bola é do Internacional Kleber, um dos jogadores que voltaram da África do Sul Tyson Gleidson Gleidson são os primeiros movimentos do primeiro tempo, até o Guerreiro Índio Tanta a torcida do Internacional, o Inter tenta tomar a iniciativa do jogo Bolívar Índio Vai pra Gleidson Bola tocada na frente Prego da Alessandro, a sobra do Corinthians Christian tocando na direita, tentativa pro Dentinho Lançamento do Kleber pra ninguém Mais uma bola tranquila pro goleiro Felipe Jogamos a um minuto, a torcida conta Tyson Melhor jogador do último campeonato, o Gaúcho toca no meio com o Nilmar William faz o lançamento Caiu no pé do Ronaldo Bola pro Douglas Ronaldo ficou sentindo Tá caído o Ronaldo Douglas faz o cruzamento Lauro sai do gol Ronaldo diz que foi atingido no tornozelo E agora o Lauro diz que foi atingido O jogo começa quente O índio Conversa com o juiz Agora chegou ali também o Elias André Santos Começou quente, Marcília Natural Todo mundo querendo tirar um pouco de Vai levar o cartão o índio Bem levado o cartão Foi a falta sobre o Ronaldo Ele deu a lei da vantagem A jogada prosseguiu E na primeira paralisação ele mostra o cartão Perfeito E que tal a entrada do Jorge Henrique no Lauro? Mas aí os dois vêm em velocidade O jogador do Corinthians evidente não consegue travar Bate, houve a falta Sem problema nenhum Agora essas discussões fazem parte de uma tentativa de intimidação De parte a parte E até de tentar tirar um pouco de vantagem Numa eventual fragilidade Pra minha experiência do árbitro Sobre o cartão do Elias É lógico que em lances mais duros do que esse já se viu no futebol brasileiro Sem cartão Mas é um jogo especial É um jogo que a gente tem que levar na ponta dos dedos Não pode em momento nenhum vacilar E deixar que o jogo escorregue na ponta dos dedos Não pode deixar que os jogadores de qualquer forma Venham a sentir qualquer tipo de fragilidade E controle disciplinado a partir Torcida do Inter Queria uma falta na jogada pela lateral direita A bola é do Corinthians Tem cruzamento Dentinho Pede o toque de cabeça Gol É do Corinthians Jorge Henrique de cabeça O pequeno Jorge Henrique se colocou muito bem De cabeça Botou no canto de Lauro Um para o Corinthians Zero para o Internacional Jorge Henrique de cabeça Batista O Corinthians consegue o primeiro gol Festa de Mano Menezes Batista É verdade Isso colocou muito bem O atacante do Corinthians Tudo que o Internacional não estava querendo Agora o Internacional corria sem risco Cada um jogava de acordo com as suas necessidades O Inter precisava fazer gol Jogava no ataque Mas com isso, claro Também deixava desguarnecida a sua defesa E o Corinthians num cruzamento Conseguiu chegar lá 1 a 0 Agora fica tudo mais difícil Quase impossível Agora o Inter precisa de 3 E diferença Maurício Noriega Vai ter que sair do seu normal Não vai ser um jogo já de proposta Já chega a ser um jogo de desespero E o que eu dizia Alguns minutos Acabou se repetindo Jogador importante no esquema do Mano Ronaldo Maurício Noriega E agora para o Inter Partiu para cima do jeito que dá Não tem outra alternativa Pode até se dar o luxo De desorganizar alguma coisa Mas o Inter precisa incendiar o jogo Não tem como Tem que trazer o torcedor para o seu lado Propor alguma coisa diferente Arriscar muito mais do que arriscou O Corinthians agora Se tinha 80% Já está com 95% do título na mão O Alessandro tocou na direita Ninguém foi A bola do Corinthians Reclamou que o jogador do Corinthians Teria pedido a bola É e também já se sabia né Luiz O Internacional teria que fazer a partida perfeita Impecável Ataque Criando E fazendo os gols E a defesa não poderia falhar Foi justamente ali que não aconteceu Que o Internacional estava esperando Que a defesa não falhasse Tyson Sintor chutou a bola para longe Ele fez a falta Puxou o Alessandro Foi marcado Ele reclama Olha ali Olha o braço esquerdo Ele puxa Olha ali De novo Puxou Aí é a questão do nervosismo Atenção Tomou um gol Precisa fazer 4 Tudo isso se justifica Se entende Melhor dizendo Mas ele também Tem que manter a cabeça no lugar O cartão foi bem aplicado 0 Inter 1 para o Corinthians O Corinthians venceu O último confronto Diante do Inter Por 2 a 0 Mas o Inter leva vantagem No retrospecto recente Nos últimos 10 jogos O Inter venceu 4 vezes E nessa Copa do Brasil Luiz Na semifinal No primeiro jogo Contra o Coritiba Aqui no Beira Rio Coritiba só na frente Fez 1 a 0 O Internacional Conseguiu virar Para 3 a 1 Não é o resultado Que serviria hoje Agora o Inter Precisa de 3 de diferença Elias E agora O Magrão Acabou de trocar já Empurrões com os jogadores Do Corinthians Tem Jorge Henrique Rolou para o meio Para o Elias O Ronaldo até o momento Tocou muito pouco na bola Falta marcada A favor do Corinthians O D'Alessandro O D'Alessandro Vem para cima do juiz Ele está pedindo Está querendo criar um fato Para armar um problema no jogo Amarelo para Andres Feito de propósito Feito de forma A tentar criar Jogar para cima Da arbitragem Um problema que é Do Internacional Como ficou difícil Então Tenta transferir Todos os problemas Que o time tem Para cima do ar Ele deu o toque de mão Na jogada Que você reviu Cleber antes de Alessandro Tyson Alessandro Tyson Sozinho contra quatro Botou no meio Christian vem na cobertura William tirando Dani Moraes Cleber Alessandro Corinthians vence por um a zero Tem uma grande vantagem Agora o Inter Precisa de quatro gols Sport TV O canal campeão Vale vaga Na final da Libertadores A primeira partida Teve emoção de sombra Dentro e fora de campo Agora o jogo É no Olímpico Grêmio Cruzeiro Jogaço amanhã 10 para as 10 da noite Ao vivo No Sport TV Maurício Noriega Em relação a necessidade Do Internacional E as opções Que existem no banco Você mexeria ainda No primeiro tempo? Acho que não Até porque o Inter Não tem no banco Um jogador Que você possa Olhar para ele Olhar o nome dele Na escalação E falar Nossa, esse cara vai entrar E vai mudar o jeito De jogar do Internacional Tem o Andrezinho Que é bom jogador Não chega a ser craque Não vai alterar muito A maneira de jogar Tira o volante Coloca o Andrezinho O Inter vai ficar muito mais forte Não vejo dessa maneira William tirou Guinha azul Leidson De novo Guinha azul Errou o passe No pátio rebate A bola fica com o D'Alessandro Elias Mais uma vez A torcida reclama Do juiz Ronaldo Bola tocada Para Elias O D'Alessandro Fez um teatro Olha lá Já voltou correndo Não tinha vindo nada André Santos André Santos Dois para o Corinthians Zero para o Internacional Maurício Noriega E um belíssimo gol Toda jogada O Ronaldo puxando a marcação Fazendo a tabela Oferecendo a bola Para o André Santos Uma das jogadas mais fortes Do Corinthians Na temporada Gol muito bem trabalhado E muito bem executado E eu me pergunto Um time que precisava fazer Quatro gols Antes de tomar o segundo Não chutou uma bola No gol do Felipe Que mensagem Passa o time do Internacional Para a sua torcida E que mensagem Passa o Corinthians Para a sua torcida Que o Mano Menezes Até já alertou agora Agora é só tocar a bola Está coberto de razão O Mano Menezes Torcedor do Corinthians Grita É campeão Batista Acabou para o Internacional Batista É Ficou praticamente impossível Até pelo que o Internacional Está jogando O Internacional não chega Maurício acabou de falar Que agora o Internacional Não deu um chute a gol ainda Eu esperava o Internacional Diferente do que o Internacional Entrou O Internacional com medo De não dar espaço Para o Ronaldo na frente Principalmente para o Ronaldo Entrou Marcando muito atrás Ele não fez a pressão Olha lá Alessandro tirando Não fazendo a pressão Que deveria fazer Na marcação da saída de bola Do Corinthians na defesa Depois ficou com facilidade Também para sair jogando E o Inter arriscou Vamos ver o Inter Da Alessandro Agora o Inter precisa De 5 gols 5 gols Temos 29 no primeiro tempo E como o Noriel e o Batista Bem chamaram a atenção Felipe não fez nenhuma defesa É E é isso que eu digo O Internacional Para fazer o jogo Que precisava Teria que marcar Muita pressão Na saída de bola E o Internacional Ficou com medo De dar espaço Para o Ronaldo Minha Azul Ajeitou O Internacional 2 Lá vem Ronaldo Lá vem Ronaldo Ajeitou Perdeu Angulo Tem a marcação Do Guia Azul Ronaldo bateu Para o gol Foi travado Na hora do chute Sobra do Corinthians Alessandro Douglas Baca passes quando ainda era Júnior, no Guarani de Venancio Ares, aqui no interior do Rio Grande do Sul. Depois ele se transferiu para o Grêmio e aí teve toda aquela história, né? Acabou sendo liberado pelo Tite. 2x0 o Corinthians, tem cruzamento na direção do Dentinho. Tem uma parte da torcida do Inter que não se cala, é uma característica dessa facção, essa torcida canta o tempo inteiro. Mas boa parte do estádio olhando o jogo, o torcedor do Inter calado. Elias, Tyson, Pinho Azul, vai Elias para o Corinthians, vai para Douglas, devolução para o Elias. Jorge Henrique pede, tem cruzamento na direção do Jorge Henrique, cortado pelo Windy, Douglas. Alessandro. Estamos chegando ao fim do primeiro tempo, lembrando que logo depois da decisão da Copa do Brasil, Vanessa Richa apresenta o Sport TV News. E é de cabeça, a bola é do Corinthians. 0x0 o Inter, 2x para o Corinthians, placar de primeiro tempo aqui em Porto Alegre. O precebismo mantém na entrada da pequena área. Mais uma vez o Christian tirou. William dá um chutão na direção do Ronaldo. Olha, antes dele, Guinha Azul. Romano Gleitson. Apresenta da Alessandro, vai para a Bolívar. Esse bateu na entrada da área. Que giro, que jogada bonita. Mandativa do Nilmar, bateu para o gol, Felipe. Em pouco espaço, muita categoria, muito talento do Nilmar. Uma defesa, o mesmo susto do Felipe. Escanteio para o Inter. Tem uns instantes atrás do primeiro tempo aqui no Dona Rio. Tem cruzamento para a segunda trave. Vem atrás da bola, Tyson. De novo, Tyson. Chamando o Cleber. Mas o cruzamento para ninguém. É muito longe do índio. Em Porto Alegre, o Corinthians derrotou o Inter pela última vez em 2001. E um 2 a 0 pelo Campeonato Brasileiro. Hoje, o Corinthians vai fazendo 2 a 0. Na soma dos resultados, está 4 a 0 para o Corinthians. Passamos dos 45. É um momento e não subiu a placa. Guilherme. É um momento e não subiu. Um momento e não subiu. Um momento e não subiu. Vai para o Douglas. O Corinthians tem o terceiro no fim do primeiro tempo. Cai o Douglas. Falta marcada a favor do Corinthians. Grande resultado do Corinthians aqui em Porto Alegre. Você está revendo a falta do Magrão no Douglas. O Corinthians vai conquistando a Copa do Brasil. Quando termina o primeiro tempo. Fim de primeiro tempo. 0 Internacional 2 para o Corinthians. Vamos para o segundo tempo. O Corinthians há 45 minutos de conquistar a Copa do Brasil em 2009. E mais. De aumentar um projeto ambicioso. De estender um projeto ambicioso. O Corinthians quer jogar a Libertadores no ano que vem. O ano do centenário. Fala em Deco. Fala em várias contratações para o ano que vem. Evidentemente fala primordialmente na permanência de Ronaldo. Vem Internacional no início do segundo tempo. Kleber no cruzamento. Filipe. A torcida do Inter faz um espetáculo bonito. Você vai vendo aí a torcida do Corinthians que comemora. Mas a torcida do Inter não se cala. O Inter precisa de cinco gols. Dani Moraes. Luiz, isso que o Kleber fez agora também é um outro erro do Internacional. O jogador quando vai ao fundo tem que olhar para dentro da área. Ver se tem jogadores para dar essa bola. Para passar a bola pelo menos. Se não tem que esperar um pouco a chegada. O Kleber chegou no fundo e cruzou de qualquer maneira na direção do goleiro. Não tinha. Os jogadores não tinham chegado na área ainda. Precisa ser mais inteligente nessa hora. E aproveitar melhor essas bolas. São os primeiros movimentos do segundo tempo aqui no Sport TV. Essa é a Copa do Brasil em 2009. Vai dando o Corinthians. Cruzamento para a área. Tentativa do Dani Moraes. Sport TV. O canal campeão. Agora, Luiz, o detalhe é que o Internacional venceu todas as últimas seis decisões que disputou. A última vez que o Internacional perdeu um título foi em 2006. Decisão do Campeonato Gaúcho. Perdeu para o Grêmio aqui no Beira-Rio. Justamente para o Mano Menejo. Lembrando que o Sport TV transmitiu. O Inter começou perdendo a repórter. 1x0 para a LDU aqui em Porto Alegre. Vem aí Andrezinho. Vim azul. Passou a bola no meio para o Nilmar. O tempo vai passando. Temos 17 minutos. Vai dando o Corinthians aqui em Porto Alegre. Nilmar, do jeito que ele gosta. Avança. Passa pelo primeiro. Não passa pelo segundo. Alessandro. Nilmar errou. Deu um presente para o Elias. Prende a bola. Daí para Jorge Henrique. Revolução no meio. Passa errado. Índio. Vem para cima o Internacional com Andrés D'Alessandro. Alexandre se atrapalhou. Perdeu a bola. Que drible. Que jogada. Que jogada. Que jogada. Que jogada. Que jogada. Que jogada na direita. Devolução para ele no meio. Brasil. Que jogada no meio. Vai entrar o Andrezinho, 17, no lugar do Tyson. Ronduras aperta. Briga. Alta a favor do Internacional. Batista, como é que vai se ver essa alteração saindo o Tyson para a entrada de Andrezinho? É, o Tite poderia escolher, né? Porque o Tyson não rendeu o suficiente. Olha. Lançamento para o Alexandro. Condição legal. O Inter quer o seu gol. Tem cruzamento para o Nilmar. Para fora. Bola para fora. Na cabeçada de Nilmar. Foi desviado. É escanteio. É, eu dizia que o Tyson não rendeu o suficiente quando era parceiro do Nilmar lá na frente. E agora também está fora do jogo. Está tentando jogar as individuais. Mas não consegue vitória sobre o seu marcador, né? Foi desarmado facilmente ali no meio. O Tite vai botar então o jogador da função, que é o Andrezinho. E o lance interior, lance legal. Lance muito difícil. O Nilmar entrou em velocidade. Que traz da linha da zaga e depois do lançamento acertou o auxiliar. Andrezinho. Jorge Henrique. Pegou o Mano Menezes. O Corinthians vem no top de bola do jeito que o Mano gosta. André Santos. Ronaldo pediu. Ela tocada na direita. Relativa do Ventinho. Pro Ronaldo. Gira o fenômeno. Briga. Perde para o Andrezinho. Fala mais uma vez o do Corinthians. Acaba o impedimento. O impedimento do ataque do Corinthians amanhã tem um jogaço. O lugar na final da Libertadores. Os do Vintes já estão na final amanhã. Jogo da volta. O Mineirão. Três para o Cruzeiro e para o Grêmio. Amanhã ao vivo, 10 para as 10. Grêmio e Cruzeiro para todo o Brasil na Sport TV. O Brasil. O Alessandro pediu. Tem lançamento para o Nilmar. Nilmar se antecipa. Briga. Internacional tenta diminuir o placar. Está 2 a 0 para o Corinthians. Chicão tira. Linha azul. Tony Moraes. Vem para a Cleber. O tempo vai passando. O Corinthians vai ganhando a Copa do Brasil com duas vitórias em cima do Internacional. Como fez dois gols aqui em Porto Alegre. Agora o Inter precisa de cinco gols. Bolívar. O Alessandro pede o cruzamento. Ele levanta a cabeça. Faz o cruzamento. Chicão corta mais uma. Todo o time do Corinthians recuado. Bolívar. Andrezinho. Andrezinho veio da Coreia do Sul para o time do Internacional. Veio do Foran Steelers. Tem cruzamento para a área. Douglas. Ronaldo de cabeça. São dois do Corinthians contra três. Agora quatro do Corinthians contra três. Ronaldo contra o ataque perigoso. O Corinthians quer o terceiro com o Ronaldo. Virou a bola na direita. Virou mal. O Corre está vendo o ataque do Corinthians que valoriza a posse de bola. Recomeça tudo aqui no meio campo. Nada de ultrapassagem. Ronaldo espera o cruzamento. Receba. O torcedor do Corinthians vai comemorando a terceira Copa do Brasil. O Internacional quer o seu segundo título na competição. Precisa de cinco gols. Bola sobrou para o Alexandro. Tocou para o gol. É do Internacional. Alexandro. Num lance de oportunismo ele acreditou. A bola subiu. Alexandro finalizou de primeira. Primeiro gol do Internacional. Alexandro. Um para o Inter. Dois para o Corinthians. Maurício Noriega. O gol acontece no lance casual. Um erro de corte da zaga do Corinthians. Premia o esforço do Internacional. Está muito longe de ser brilhante. Mas joga o segundo tempo melhor do que fez no primeiro tempo. Contra um adversário que continua muito equilibrado. Muito consistente. Não foi uma jogada construída pelo Internacional. Foi um gol achado em cima de um lance de pouca sorte. O zagueiro do Corinthians. Porque o Corinthians continua errando muito. Batista. Gol do Internacional. Agora para o Inter. Faltam quatro gols. É. E a partir do momento do Internacional. Enquanto chegou a partir do momento do Corinthians. Também joga um pouco mais relaxado. Toca a bola. Até as vezes com certa desplicência. Olha lá. Olha lá. O Inter é valente. Não se entrega o cruzamento. Esse relaxamento, Batista, é natural? É. Porque os jogadores, o próprio Internacional, joga com uma certa, vamos dizer assim, com a desconfiança de que não vai conseguir chegar lá. E é um abismo realmente muito grande que o Internacional construiu até agora e que ele tem que construir ainda. O pessoal, na verdade, não construiu esse gol. Foi mais uma falha da defesa do Corinthians. Que deve ser chamada a atenção pelo Mano Menezes. Porque não passa mais do meio campo pra frente. Os jogadores estão trocando a bola. E não estão querendo mais jogar como ofensivamente. Com isso você traz o adversário pra cima. Claro que faltam muitos gols ainda. Mas o Corinthians já joga com um certo relaxamento do seu meio campo e da sua defesa. Você ligado na decisão da Copa do Brasil. O Corinthians, depois do vice-campeonato do ano passado, do sofrido vice-campeonato, vai conquistando a Copa do Brasil. Mais do que isso, vai garantindo presença na Libertadores no ano que vem. Tem cruzamento, vem o Internacional. Toque de cabeça. Felipe olhou. Bateu na trave e gol! É do Internacional! Alexandre de novo! A bola ainda tocou em Alessandro, bateu na trave e entrou. Dois Internacional, dois Corinthians e temos um início de confusão aqui no meio da Rio. Os jogadores Internacional foram lá pra tentar tirar o jogador do Corinthians que tá caído ao show. Olha, isso é problema da maca. É o árbitro que chama a maca, tira e acresce o tempo que for necessário. Não cabe aos jogadores, nem do Corinthians, muito menos do Internacional, tentar tirar do campo o jogador que tá machucado, ou supostamente machucado, enfim. Maurício Noriega, agora faltam três. O sonho se torna possível? Ele fica menos impossível, eu diria, Luiz. Ainda é muito complicado pro Internacional, mas já passa a ser uma situação diferente, o torcedor começa a cantar. Eu acho que os jogadores do Internacional, o Batista, pode dizer isso. Essa correria aí não é nem reclamar, é tentar criar uma situação, ver se tira um jogador do Corinthians, provoca uma expulsão, e aí acende ainda mais o estádio. Talvez tenha sido essa a intenção dos jogadores do Internacional, aquela malandragem, né? É, e criar uma situação favorável pro torcedor também, mostrar que o time tá querendo jogar, tá querendo pegar, ainda está elétrico em campo, né? Mas o Mano Menezes com essa substituição também deve ter feito pra acender o time novamente. O Corinthians não tá marcando mais como marcava no primeiro tempo, o Internacional fez um gol, se entusiasmou, claro que está longe ainda da sua classificação. Faltam três gols, pelo tempo que temos aqui, falta muito pouco tempo, né? Pelo que o Internacional ainda teria que criar, mas se o Corinthians continuar nesse ritmo, olha, mas aí ele vai deixar que o Internacional chegue lá, né? A grande diferença, perdão, Silêncio, vou falar rapidinho pra você poder informar, é que o time do Internacional agora coloca uma dúvida na cabeça do time do Corinthians. É que o D'Alessandro foi expulso. É, o D'Alessandro e o Willian, confusão. O Tyson tava no banco, já tá no campo. O Tite também já está em campo. O D'Alessandro... O D'Alessandro quer briga. Faz tempo que tava pedindo, né? Ele parte pra cima do Willian, ele chama o Willian, quer briga D'Alessandro. Ele tá tentando melar o jogo. Ele quer levar alguém do Corinthians junto. Ele foi expulso, quer levar alguém do Corinthians junto. Vou melar a partida, né? É, agora o desentendimento aqui, viu? Kleber pegou o Christian agora. Kleber e o Christian, exatamente. O Bolívar tá ali tentando conter. O Christian foi substituído. A informação é a seguinte, o Mano percebeu que o Christian tava esquentado e botou o Boquita no lugar do Christian, antes que o Christian fosse expulso. Ele colocaria o Boquita no lugar do Dentinho, mas o Christian já havia sido substituído, então. Entrou no campo depois. Foi expulso do D'Alessandro. 32 minutos. O D'Alessandro expulsa o Tite dentro de campo. O D'Alessandro recebeu um cartão amarelo ainda no primeiro tempo. O D'Alessandro quis fazer, quis jogar pra torcida agora, né? Porque ele não fez jogando futebol, o que se esperava dele. Quis dar uma satisfação, como se fosse abrir. Olha lá, essa cena é ridícula, né? Partindo de jogadores de experiência internacional, como é o caso dele. Jogador já famoso no mundo inteiro fazer isso aí. Pra quê? Quer dar uma satisfação. Tá certo o Willian, que não caiu na dele. Sorriso do Willian. O D'Alessandro partiu pra cima. O Willian foi se afastando. Porque se o Willian revida, ele vai expulso. A legislação do futebol, a regra do futebol, não favorece o revide. O revide é uma agressão também. O jogador é expulso. No tribunal é que vai se decidir. Quem deu e quem revidou. Aí quem deu, quem começa a briga, pega uma pena maior. Quem revidou, com legítima defesa, uma pena menor. Mas não há esta possibilidade, né? Ignorar o revide para efeito de expulsão. Por isso que ele ficou fora. Ele correu, né? Recuou pra não ser expulso. Danilo. Faz o toque no meio. Nilma caiu. Falta marcada. Falta e vem aí cartão. Falta marcada. É perigosa a favor do Internacional. Seguiu mais uma vez o momento da falta. Cartão amarelo para o Jean. Passamos dos 43. Esse torcedor do Inter pula o jogo inteiro. Mais a festa aqui em Porto Alegre da torcida do Corinthians. Falta marcada a favor do Inter. 43 no segundo tempo. 2 Internacional, 2 para o Corinthians. Andrezinho dá uma refugada, ameaça. Andrezinho capricha no cruzamento na segunda trave. Fala tocada de cabeça, escanteio para o Internacional. Camilo diz que foi puxado pela camisa. Vamos ver se foi. Difícil dizer quem não é, né, Marcília? Todo mundo puxou, todo mundo. E vai dar uns 5 minutos de acréscimo. Olha, eu contei 7, Marcília. Vamos ver quanto tempo a gente vai ter. Tem cruzamento. Felipe subiu. Sai para o jogo o Corinthians. Paulo estava fora do gol. Lá vem Jorge Henrique no mano a mano com o guinho azul. Jorge Henrique tem velocidade, mas aparentemente faz a opção por trazer a bola aqui para a ponta esquerda para ganhar tempo. O Corinthians vai conquistando a Copa do Brasil. Falta a favor do Corinthians. O banco já pede o fim do jogo. Os jogadores todos de pé, Dentinho, Cristian, Mandra Santos, todos batendo palma, orientando o time. Serão 6 minutos de acréscimo. Mas, Marcília, fica de bom tamanho? Fica. Pelas paralisações, expulsões, substituições. Está cumprindo o livrinho. Está crescendo ao tempo do jogo. O Tite é que não desceu ali. Olha o Tite ali. Olha o Tite escondido. Está crescendo ao tempo aquilo que lhe foi retirado indevidamente. O Corinthians vai conquistando a Copa do Brasil. Passamos dos 45, vamos até 51. O Tite é um. O Guim azul. Gilmar dispara na direita. Alta do Golgast. O Inter levava vantagem. Vai para o Andrezinho. Vai para cima da marcação do Alessandro. Faz um toque no meio. Chicão errou o lançamento para o Ronaldo. Os jogadores do Corinthians já comemoram aqui no banco. A festa é corintiana em Porto Alegre. Tem cruzamento. William tira de cabeça. E aí tome bola para cima. Vale o título da Copa do Brasil. Aí o banco do Corinthians. Está aí o Júlio César. Feliz. Índio. Guim azul. Andrezinho prendeu. Voltou o lance. Tem cruzamento para o Guim azul. Tentou a finalização. Dividiu. Cruzamento na direção de Guim azul. Mais uma vez tenta o argentino. O Inter ganha o escanteio. O torcedor já tem a faixa. Já tem a faixa de tricampeão da Copa do Brasil. O banco já comemora. O Corinthians vai conquistando a Copa do Brasil. Felipe no alto é dele. Olha o Dentinho. E agora são três contra dois. O Dentinho está gritando que é campeão. Pode gritar que é gol. Ronaldo recebeu na entrada para a área. Bateu para o gol. Tiro de meta para o agro. Subiu o chute do Ronaldo. Mais uma chance cara a cara para o Ronaldo. Passamos nos 47. 2 a 0 em São Paulo. 2 a 2 aqui em Porto Alegre. O Corinthians bate o Internacional. O Corinthians vai conquistando a Copa do Brasil. Calando um beira-rio lotado. Andrezinho. Errou o passe. Temos milhares de torcedores do Corinthians aqui no beira-rio. Esses festejam. O banco está agitado demais. Está o Christian. O pessoal está dizendo que o jogador de Corinthians está reclamando que a torcida do Inter teria atacado uma... Atirado uma garrafa d'água aqui no banco de igrejas. Temos quase 48. O C ligado no Sport TV acompanhando os minutos finais da Copa do Brasil em 2009. O Inter não se entrega. Danilo pela direita. O Inter quer pelo menos a virada. O Corinthians fez 2 a 0. Ainda no primeiro tempo, praticamente garantindo o título. Andrezinho. São os instantes finais do jogo. Nenhuma. Errou o passe. Guinha azul dividiu. Alta é todo Guinha azul. Banco do Corinthians queria um cartão para o Guinha azul. Depesado mesmo, hein, Marcinho? Merecia. Essa é a festa do Corinthians. Vamos curtir. O Corinthians vai voltando ao Libertadores. Ele mostrou o cartão para o Douglas. O Douglas já tem cartão amarelo. O Flamengo na minha planilha. Lançamento para o Alexandre na entrada da área. Esse eu não anotei não, Marcinho. Talvez eu tenha enganado porque os auxiliares também não falaram nada. Olha o cruzamento. Felipe sai do gol. Sai do gol e a bola fica com o goleiro do Corinthians. Agora estão sendo distribuídas camisas roxas com os dizeres de tricampeão da Copa do Brasil. O Corinthians vestindo roxo para comemorar a Copa do Brasil. A comemoração é no banco. A comemoração é na arquibancada. A festa é do Corinthians. A comemoração é na arquibancada.